E aí galera, tudo beleza? Chegou mais um produto aqui da China, um produto que dessa vez não foi taxado. Não seria taxado, não há razões para ser taxado, até porque ele não custa mais de 50 dólares. É mais uma pulseira inteligente, a minha Mi Band eu perdi durante o carnaval que eu fiquei lá na praia, fiquei brincando com a menina na praia e de repente o negócio, a pulseirinha soltou, aí ficou só a pulseira em minha mão. Mas eu já solicitei outro cara, porque a Mi Band é muito top. Mas eu recebi uma aqui que está bem equiparada ao nível da Mi Band, ou seja, ela tem as mesmas funcionalidades. Impermeável à água, as funcionalidades de batimentos cardíacos, o que mais? O modo sono, hora, data, alarme. O sensor de batimentos cardíacos, inclusive, olha só, bem louco mesmo, está vindo piscando aqui, adoidado. O da Mi Band é bem discretinho, um pinozinho é só um pino, esse aqui é dois, esse aqui por ser dois parece ser mais eficiente. O outro modo que tem aqui também é o que mesmo? Os passos, claro, não pode faltar. A distância percorrida, as calorias, o modo sono, como eu já falei, e aí volta para as horas. A diferença principal dessa aqui para a Mi Band, que é a pulseira inteligente mais vendida no mundo, eu acredito que seja, porque a galera toda que é youtuber, que eu sempre encontro com algum colega quando eu vou viajar, e todo mundo só usa a Mi Band, sendo que tem muitos smartwatches aí por aí, mas a galera sempre prefere usar a Mi Band por causa da duração da bateria, né, que é bem prolongada. No entanto, essa aqui vem com a bateria ainda mais potente que a Mi Band, ou seja, essa aqui vem com 110 mAh. A Mi Band, como vocês sabem, vem com 90 mAh. Então essa aqui tende a durar um pouquinho mais, claro que eu não utilizei todo esse tempo até descarregar, eu recebi acessório recentemente, vou até colocar no braço aqui para vocês verem como é que fica. vocês podem perceber que é bem espelhada, né, ela é espelhada aqui, ó, vai apagar já já, apagou. E ela não funciona como sensor aqui na tela, você tem um botãozinho aqui do lado que você pressiona e ela vai mudando. É bem interessante. Agora tem um detalhe que ela deixa a desejar, que é a impossibilidade de trocar pulseira. Claro, ela vem de outras cores na loja, mas você tem que comprar já de outras cores. Ela não é como a Mi Band, que você só vai tirar o pinozinho, aquele acessóriozinho, e desencaixar e colocar em uma outra pulseira, em uma outra cor. Ela vem nessa caixinha aqui, ó, bem elegantezinha, bem topzinha, bem arrumadinha inclusive. Vem com guia aqui, vai ser muito útil para você, na hora de baixar o aplicativo, para sincronizar as horas, configurar alarme e tudo mais. Inclusive está em inglês, tem aqui o QR Code já, para você baixar o aplicativo diretamente da loja. O carregador dela também é bem discreto, é tipo imã, você encaixa aqui na parte de trás do dispositivo, é um imãzinho que fica colado e recarrega muito rápido, até porque 110 mmh recarrega muito rápido. Então ela tem um sensorzinho aqui atrás, que você vai encaixar o carregadorzinho, deixa eu colocar aqui. O plugo aqui já encaixa rapidinho, é bem elegante. Esse é o tamanho do cabo, o outro lado é USB, você vai conectar no PC ou um power bank. O pessoal, esse acessório é muito barato, é bem rápido esse vídeo, porque não há muito o que falar sobre uma pulseira inteligente, né? Uma Smart Band, ela foi fornecida pela loja Banggood, inclusive se vocês estiverem interessados, o link de compra está na descrição do vídeo, vocês podem comprar através do link promocional que eu sempre deixo na descrição do vídeo, se vocês acharem interessante ou não, se tem a Mi Band, a Mi Band também tem um vídeo aqui falando sobre ela, eu já pedi a minha Mi Band, porque quando enjoar dessa aqui eu vou passar a utilizar a Mi Band, quando enjoar da Mi Band eu vou passar a utilizar essa aqui, inclusive tem outros acessórios aí chegando dessas lojas chinesas. Bom, é só isso, só foi um vídeo rapidinho para mostrar o acessório que eu recebi, se vocês estiverem interessados também eu estou mostrando ela aí, o link na descrição vai fornecer mais informações detalhadas sobre esse acessório. E é isso, eu vou ficando por aqui, quem gostou do vídeo não esquece, quem já sabe, tem que dar aquele like, porque vai me ajudar, né pessoal? Dá esse like aí, na moral. Então é isso, até a próxima!